Servidores de produtos para cozinhas profissionais de Peralinha, produtos para cozinhas e restaurantes de fast food de qualidade. Vou te estar falando de um produto fabricado pela Topema Cozinhas Profissionais, o principal fabricante de cozinhas profissionais do Brasil. É um produto que é muito utilizado na rede de fast food, em restaurantes, para você manter o seu alimento na temperatura correta. Ele tem várias funções e aqui vai explicar algumas das funções dele. Ele é fabricado em atos notitários, tem uma resistência na parte inferior de 2.000 watts, de alta potência. Você tem um controlador de temperatura analógico, que você vai controlar com precisão a sua temperatura, um botão de desliga e um indicador de temperatura. E um cabo para você ligar na sua tomada, aonde você vai usar uma rede de 220 volts monofássico. Esse palinho, ele pode ser usado para você montar hambúrguer. Hoje, como ele vem do delivery, as pessoas têm que montar o lanche quente, deixar o lanche quente até o motoqueiro levar o produto ou a pessoa fazer o transporte. Então, você pode pegar o seu pão do toster aquecido, aquecido, você pode pegar o seu hambúrguer da sua estufa de proteínas e vir aqui montar o lanche nessa mesa. Você vai deixar ela em uma regulagem em torno de 670 graus, você pode montar o lanche, você não vai perder a temperatura. O prão, o tostado não vai esfriar, o hambúrguer também não vai esfriar. Depois de montar o seu lanche, você pode usar ela também para você colocar a sua embalagem de livre. Então, você vai colocar toda a embalagem de livre para que a pessoa que for transportar levar a embalagem no saquinho ou na caixinha aquecida. Outra aplicação desse produto é você conservar os pratos aquecidos. Você está almoçando no restaurante, você está preparando o prato a algumas mesas, você prepara o prato e coloca nessa pista. Vinícius, vamos filmar a frente dela para mostrar para o cliente. Aqui é a frente dela. Então, o garçom, uma pessoa que pega o prato, vai retirar o prato e vai levar até a mesa. Então, esse tema que o prato se põe em cima, nesse momento, ele vai estar aquecido, vai estar conservado. Outra aplicação, você pode conservar o prato, sempre dentro. Prato, travessas, sempre aquecido. Então, se for montar o seu prato, o prato está quente. Outra aplicação muito grande, é o prato, é você servir o alimento. Você pode servir a sua proteína, o seu alimento aquecido. Então, o cliente do outro lado vai se servir de uma forma correta, com uma boa apresentação, aquecido para o seu consumo. maior informação sobre esse produto, ou produto de tecnologia para cozinhas profissionais, e por estar conosco. O meu nome é José Marques, eu estou à disposição para todos os detalhes sobre equipamento, ou produto para cozinhas profissionais, de primeira linha. de segunda linha. Obrigado.